Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos do curso Elétrica e Cia! Aqui é o seu amigo Alex Lima e estou hoje com mais um vídeo que é uma dúvida de Reginaldo Oliveira. Reginaldo Oliveira me mandou um e-mail e ele estava com um problema no sistema off-grid. E o sistema off-grid dele, segundo o que ele me informou, não estava mais tendo o mesmo rendimento de quando ele instalou há um ano e meio atrás. Então, ele me pediu para orientá-lo com o que ele pode fazer para que o sistema dele volte a ser, a produzir ou ter a mesma eficiência de quando foi instalado. E eu achei perfeito esse tema para poder falar aqui hoje sobre a perda da eficiência de um sistema fotovoltaico. E o que eu vou falar tanto vai servir para on-grid como também off-grid. Então, fique antenado até o final do vídeo. Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Beleza pessoal? Então vamos lá! O sistema fotovoltaico, ele naturalmente vai haver uma perda no seu rendimento ao longo dos anos. Inclusive, quando você compra um painel solar, um módulo fotovoltaico, ele vem formando lá a porcentagem que vai haver de perda da eficiência por ano. Cada ano que passa, o seu painel, o seu módulo fotovoltaico, ele vai perdendo eficiência. Então, naturalmente, um sistema fotovoltaico, ele vem reduzindo a eficiência ano após ano. Legal? Então, realmente, é inevitável que se tenha perdas pelo desgaste do equipamento. O próprio equipamento tem tempo de vida. Apesar de energia solar, os equipamentos em geral, principalmente on-grid, eles têm uma durabilidade muito grande. Porém, com o passar dos anos, vai haver perda da eficiência. Isso nós vamos começar a perceber já a partir de agora, porque muitos sistemas fotovoltaicos foram instalados há um ano, um ano e meio, dois anos ou três anos atrás. E agora, três, dois, um ano que se passou, é possível notar, perceber a perda da eficiência. Você olha o histórico lá da produção e você percebe que não é mais como no começo, como foi o caso desse nosso seguidor aqui do canal. Agora, há alguns casos que uma manutenção vai justamente fazer com que essas perdas não sejam muito grandes. Naturalmente, vai haver perdas por envelhecimento do equipamento, mas existem perdas que são causadas por outros fatores que uma manutenção vai simplesmente ajudar e resolver. A manutenção mais comum, que já foi falado aqui no nosso canal e muitos de vocês sabem, são as limpezas. É a limpeza dos painéis. Nós sabemos que lá em cima ele acumula um pouco de lodo, dependendo da inclinação. Vai ter muita poeira dependendo do clima, do ambiente onde está instalado. Vai ter fezes de animal, de pombo, de aves em geral, folhas que vão se acumulando por cima dos módulos. Então, recomendado de seis em seis meses uma manutenção com a limpeza, a lavagem dos painéis. Existem já empresas que estão se especializando só em limpeza de módulos. É mais um negócio que deve ser agregado aí no seu negócio, caso você seja um instalador solar fotovoltaico. Então, essa limpeza vai sanar problemas de perdas de eficiência, tanto no sistema on-grid ou off-grid. Então, a limpeza dos módulos, tanto vai ser realizada no sistema que está conectado à rede, ou no sistema off-grid. Então, de seis em seis meses aproximadamente, ou de acordo com o clima da sua região. Tem lugar como aqui, aqui tem uma pedreira que explode lá e faz uma poeirada. A casa aqui, a região toda, ela é tomada de uma poeira. Então, os módulos aqui, seis em seis meses, talvez vai ser muito. E é muito importante que analise esse clima para você determinar. Olha, tem que lavar de três em três meses e etc. Outra coisa importante é a inclinação. De acordo com o centro, aqui brasileiro, de pesquisas, o mínimo que se deve estar lá é 10 graus. Ah, eu estou aqui no Piauí, eu estou no Maranhão, eu estou próximo à linha do Equador, aqui no Brasil, em qualquer lugar, né? Ou seja, aqui a inclinação é 5 graus. Você, pela orientação, né? Desses órgãos que fazem muitos estudos e pesquisas é que colocar no mínimo 10 graus para justamente o painel ter inclinação para quando chover e a própria chuva fazer ali, remover o excesso da poeira e que não se acumule sujeira ali. É lógico que vai ter sujeira que vai impregnar e vai grudar. Aí você tem que vir com um escovão, limpeza com água, sem nada de sabão, água pura mesmo, com uma escova. Em alguns casos, com detritos ali, sujeira como fezes, um sabão neutro também você pode, sem escovar, sem arranhar, nada que arranhe o painel. Beleza? Isso resolve principalmente no on-grid. On-grid, talvez o maior fator da diminuição da eficiência é a limpeza dos painéis. Já no sistema off-grid, que foi o caso do nosso amigo que mandou o e-mail, existem outros fatores, porque o sistema off-grid já precisa de uma atenção um pouco maior. Você tem um banco de baterias que necessita ter um carregamento de acordo com o fabricante pad, respeitando os estágios de carregamento, a carga, depois vem a equalização, a flutuação. Tem que respeitar todos os estágios com a atenção do próprio controlador de carga de acordo com o fabricante pad. Geralmente, no menu desses controladores de cargas MPPT, tem lá os diversos tipos de baterias. Basta que você selecione um tracer, por exemplo, o tipo de bateria que o seu sistema está usando. É bateria de ácido chumbo, chumbo ácido? É bateria de lítio? Você vai escolher lá qual é. Eu, particularmente, prefiro que você bote no modo user e você determine, seta manualmente as tensões para cada estágio. Eu recomendo para quem já tem conhecimento maior fazer isso. E você precisa ver se for um sistema em 24 volts, se há um desbalanço nas baterias, porque se houver um desbalanço e não for corrigido isso, uma das baterias vai chegar a um momento que não vai segurar a carga. E aí você vai ter a sensação de que o seu sistema não está rendendo. Na verdade, o que está acontecendo é que a bateria, ela, por algum motivo, não está conseguindo segurar a carga ou ela está conseguindo completar a carga. E isso pode ser um indício de que tem algum problema. Em alguns casos mais críticos, aquela bateria pode sim ter danificado por mau uso do sistema, por não haver um monitoramento, não haver ali uma manutenção que tem que ser feita. Hoje nós temos bastante equipamento e conhecimento para justamente você ter aí a saúde do seu banco de bateria, que é ali onde você armazena tudo o que você produz, nas baterias, off-grid e assim. Então você precisa analisar. As baterias estão desbalanceadas? Então você procura balancear. Instala um balanceador, um equalizador desses aí, ou você de tempo em tempo bota as baterias para carregar em 12 volts. Recomendo também aqui no curso que você de tempo em tempo faça uma carga completa sem usar o sistema. Desliga tudo, desliga os equipamentos, coloca na rede elétrica e bota as baterias para carregar, fazer uma carga por completa, caso você não consiga fazer isso. É importante que pelo menos uma vez no dia a sua bateria vá à flutuação, ela complete a carga para que forme o ciclo de carga e descarga. E outras coisas que devem ser observadas, borna-se, estão com zinábrico, mau contato, se está havendo aquecimento dos cabos, os cabos, com o passar do tempo, eles vão se danificando também. E aí tem que trocar cabo. Então tem uma série de coisas que devem ser observadas. Off-grid, principalmente, é bem mais crítico em relação à atenção. Precisa ter uma atenção maior para que você não venha a ter danos de principalmente perder o seu banco de bateria. Beleza, gente? Olha, você que tem experiência com isso aí, passou por isso, coloca nos comentários aí, descreve aí o que você fez para poder resolver o problema da falta de eficiência do seu sistema. Beleza? Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.